Eu sou saudável porque eu durmo bem e isso afeta a minha saúde. É só encostar a cabeça no travesseiro e eu já estou sonhando. Eu tenho um sono pesado. Quando eu durmo, eu relaxo o corpo e a mente. Eu sempre acordo disposto porque o meu sono durante a noite é revigorante. Assim que eu deito, começo a pensar nas coisas boas que aconteceram no meu dia e rapidinho pego no sono. Eu durmo que nem pedra. É só encostar no travesseiro e eu já estou dormindo. Eu tenho um sono de bebê. Por isso eu acordo tão disposto assim. Eu programo a minha mente para dormir rápido e profundamente. A minha mente relaxa completamente quando eu estou dormindo. Eu adoro dormir com música terapêutica porque elas me fazem bem enquanto eu durmo. Eu sou saudável porque meu corpo tem o descanso que ele precisa. Toda noite eu sonho com alguma coisa. É incrível como eu tenho facilidade de sonhar. Eu tenho disciplina para dormir. Por isso eu durmo tão bem. Eu sempre durmo com a quantidade de horas que meu corpo precisa. Eu sempre acordo feliz. Assim que eu abro o olho, eu já sinto vontade de começar a aproveitar o meu dia. Eu durmo muito rápido. Assim que eu deito e começo a prestar atenção na minha respiração, eu já durmo em seguida. Todas as noites antes de dormir, eu fico agradecendo por todas as coisas boas da minha vida. Eu sempre durmo sentindo gratidão. O meu sono é profundo porque isso é saudável. Eu sempre durmo profundamente. Nada me acorda. Eu sempre sonho com coisas boas. A minha mente subconsciente está sempre conversando comigo. Eu relaxo completamente quando eu durmo. Quando eu durmo, eu cuido do meu corpo. Eu adoro acordar cedo para correr atrás dos meus objetivos. Eu sempre acordo cedo. Por isso eu consigo fazer tanta coisa assim. Eu estou sempre disposto porque eu durmo bem todas as noites. O meu sono é gostoso que nem quando eu era criança. Eu sempre tenho um dia bom, porque eu sempre durmo bem. Eu sou motivado porque eu durmo bem todas as noites. Eu sei que para dormir rápido é só prestar atenção na respiração. Eu durmo em menos de 30 segundos. Eu sou saudável porque eu durmo bem e isso afeta a minha saúde. É só encostar a cabeça no travesseiro e eu já estou sonhando. Eu tenho um sono pesado. Quando eu durmo, eu relaxo, eu relaxo o corpo e a mente. Eu sempre acordo disposto porque o meu sono durante a noite é revigorante. Assim que eu deito, começo a pensar nas coisas boas que aconteceram no meu dia e rapidinho pego no solo. Eu durmo que nem pedra. É só encostar no travesseiro e eu já estou dormindo. Eu tenho um sono de bebê, por isso eu acordo tão disposto assim. Eu programo a minha mente para dormir rápida e profundamente. A minha mente relaxa completamente quando eu estou dormindo. Eu adoro dormir com música terapêutica, porque elas me fazem bem enquanto eu durmo. Eu sou saudável porque meu corpo tem o descanso que ele precisa. Toda noite eu sonho com alguma coisa. É incrível como eu tenho facilidade de sonhar. Eu tenho disciplina para dormir, por isso eu durmo tão bem. Eu sempre durmo a quantidade de horas que meu corpo precisa. Eu sempre acordo feliz. Assim que eu abro o olho, eu já sinto vontade de começar a aproveitar o meu dia. Eu durmo muito rápido. Assim que eu deito e começo a prestar atenção na minha respiração, eu já durmo em seguida. Todas as noites antes de dormir, eu fico agradecendo por todas as coisas boas da minha vida. Eu sempre durmo sentindo gratidão. O meu sono é profundo porque isso é saudável. Eu sempre durmo profundamente. Eu sempre durmo profundamente. Nada me acorda. Eu sempre sonho com coisas boas. A minha mente subconsciente está sempre conversando comigo. Eu relaxo completamente quando eu durmo. Quando eu durmo, eu cuido do meu corpo. Eu adoro acordar cedo para correr atrás dos meus objetivos. Eu sempre acordo cedo, por isso que eu consigo fazer tanta coisa assim. Eu estou sempre disposto porque eu dormo bem todas as noites. O meu sono é gostoso que nem quando eu era criança. Eu sempre tenho um dia bom porque eu sempre durmo bem. Eu sou motivado porque eu durmo bem todas as noites. Eu sei que para dormir rápido, é só prestar atenção na respiração. Eu durmo em menos de 30 segundos. Eu sou saudável porque eu durmo bem e isso afeta a minha saúde. É só encostar a cabeça no travesseiro e eu já estou sonhando. Eu tenho um sono pesado. Quando eu durmo, eu relaxo o corpo e a mente. Eu sempre acordo disposto porque o meu sono durante a noite é revigorante. Assim que eu deito, começo a pensar nas coisas boas que aconteceram no meu dia e rapidinho eu pego no solo. Eu durmo que nem pedra. É só encostar no travesseiro e eu já estou dormindo. Eu tenho um sono de bebê, por isso eu acordo tão disposto assim. Eu programo a minha mente para dormir rápida e profundamente. A minha mente relaxa completamente quando eu estou dormindo. Eu adoro dormir com música terapêutica, porque elas me fazem bem enquanto eu durmo. Eu sou saudável porque meu corpo tem o descanso que ele precisa. Toda noite eu sonho com alguma coisa. É incrível como eu tenho facilidade de sonhar. Eu tenho disciplina para dormir, por isso eu durmo tão bem. Eu sempre durmo com a quantidade de horas que meu corpo precisa. Eu sempre acordo feliz. Assim que eu abro o olho, eu já sinto a vontade de começar a aproveitar o meu dia. Eu durmo muito rápido. Assim que eu deito e começo a prestar atenção na minha respiração, eu já durmo em seguida. Todas as noites antes de dormir, eu fico agradecendo por todas as coisas boas da minha vida. Eu sempre durmo sentindo gratidão. O meu sono é profundo porque isso é saudável. Eu sempre durmo profundamente. Nada me acorda. Eu sempre sonho com coisas boas. A minha mente subconsciente está sempre conversando comigo. Eu relaxo completamente quando eu durmo. Quando eu durmo, eu cuido do meu corpo. Eu adoro acordar cedo para correr atrás dos meus objetivos. Eu sempre acordo cedo. Eu sempre acordo cedo. Por isso eu consigo fazer tanta coisa assim. Eu estou sempre disposto. Porque eu dormo bem todas as noites. O meu sono é gostoso que nem quando eu era criança. Eu sempre tenho um dia bom. Porque eu sempre durmo bem. Eu sou motivado porque eu durmo bem todas as noites. Eu sei que para dormir rápido é só prestar atenção na respiração. Eu durmo em menos de 30 segundos. Eu sou saudável porque eu durmo bem e isso afeta a minha saúde. É só encostar a cabeça no travesseiro e eu já estou sonhando. Eu tenho um sono pesado. Quando eu durmo, eu relaxo o corpo e a mente. Eu sempre acordo disposto porque o meu sono durante a noite é revigorante. Assim que eu deito, começo a pensar nas coisas boas que aconteceram no meu dia e rapidinho pego no sono. Eu durmo que nem pedra. É só encostar no travesseiro e eu já estou dormindo. Eu tenho um sono de bebê. Por isso eu acordo tão disposto assim. Eu programo a minha mente para dormir rápido e profundamente. A minha mente relaxa completamente quando eu estou dormindo. Eu adoro dormir com música terapêutica. Porque elas me fazem bem enquanto eu durmo. Eu sou saudável. Porque meu corpo tem o descanso que ele precisa. Toda noite eu sonho com alguma coisa. É incrível como eu tenho facilidade de sonhar. Eu tenho disciplina para dormir. Por isso eu durmo tão bem. Eu sempre durmo com a quantidade de horas que meu corpo precisa. Eu sempre acordo feliz. Assim que eu abro o olho, eu já sinto vontade de começar a aproveitar o meu dia. Eu durmo muito rápido. Assim que eu deito e começo a prestar atenção na minha respiração, eu já durmo em seguida. Todas as noites antes de dormir, eu fico agradecendo por todas as coisas boas da minha vida. Eu sempre durmo sentindo gratidão. Eu sempre durmo. Eu sempre durmo. De stovezinha até a hora dentro.